Mato, rato, gato, pato, bola, cola. Tudo bem. E agora? A vovó fez biscoito. E lá embaixo? O sofá é de couro. Muito bem. Aqueles ali, opa, prof, aqueles ali tu levou pra casa e treinou em casa, tá ótimo? Esse é novo, então eu quero ver como é que tu faz o novo. Tira a mãozinha aqui pra gente ver. Vai fazendo. Aqui, tá, peraí. A. A uva. Agora, a uva. E agora? A uva é... Muito bem. A uva é roxa. Isso, a criança vai lendo de pedacinho pra ela ler a frase completa. Vamos ver essa, Gabi. Tirei. 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 Fó. Foto. Muito bem. Tirei foto do... Muito bem. Tirei foto do Davi. Tá vendo? Porque aí tu tava com dúvida nesse tirei. Aí a prof ajudou. Aí agora tu leu tirei de novo, tu leu tirei de novo, tu leu tirei de novo. Aí tu tirou tua dúvida. Aí tu tirou. Tirei, tu tirou. Viu? E o pé tá aqui, ó. De oito. O. Muito bem. O. 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 Melão. Muito bem. Isso. O. O melão. Está. 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 Está o quê? Está. Está. Estava. Muito bem. De novo. O melão estava. Doce. Doce. Porque o Gabriel já aprendeu que o E depois do C tem som de S. E a última. A. 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 Estava. De novo. Que palavra é essa? Estava. De novo. A carta. Estava. A. Muito bem. Então esse tu vai levar ainda, que ainda tá precisando um treininho pra ficar igual esses aqui, ó. Bem lindo. Eu já sei li. Eu já sei li isso. É? Então lê esse aí, quero ver. mato, capo, agora é esse, vai lá. A. Gato. Uhum. Papo. Muito bem. E esse? Boa. Cola. Muito bem. E essa? Sabe, desleia a última ou deixa eu ler do começo? Como é que é? Essa aqui tu já levou pra casa uma vez. Essa aqui? É. Não levasse? Levasse. Já. Então vai. A. Vó. Vó. Fez. B. 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 C. 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 Tô. Muito bem. E esse? O. Sofá. É. De. Couro. Isso aí. Muito bem, meus leitores. Pronto.